Isso é Osiminas. Mais do que aço, cozina vidas, interrompe sonhos, espalha pânico e dor. Meu Deus, vem correr! Enquanto os acionistas se fartam de tanto lucrar, aos trabalhadores falta salário, direitos e condições dignas de trabalho. Em pouco mais de 20 anos, mais de 50 mortes em Cubatão e outras, tantas também, em Ipatinga. E os governos de plantão são coniventes com a carnificina provocada pelas condições de trabalho impostas pela Osiminas. Para Osiminas, o que importa é a segurança dos seus lucros, não a vida dos trabalhadores e da população. Isso é a terceirização. Menos direitos, menos salários, mais adoecimento e morte. Aqui e pelo mundo afora, a Osiminas impõe condições de trabalho que matam. O aço da Osiminas é usinado sugando a saúde e a vida dos trabalhadores. Há pouco mais de 50 anos, amando da Osiminas, a repressão do Estado matou dezenas de trabalhadores que lutavam por melhores condições de trabalho na usina em Ipatinga. Continuam tentando repetir o massacre através das péssimas condições de trabalho e do desrespeito aos direitos. Lutar em defesa da saúde e da vida é uma luta do conjunto da classe trabalhadora. É hora de transformar a raiva e a indignação com tanto desrespeito e violência em movimento. Vamos juntos fortalecer a nossa luta em defesa da vida, exigindo punição para os Minas e melhores condições de trabalho. As máquinas falaremos e a nossa voz se ouvirá.